Sérgio, quais são as atrações da Oktober da ginástica breciana? Como novidade nessa terceira edição é o baile da Oktober, que é em conjunto com os Lions Clube de Novo Hamburgo, com os 5 Lions Clube de Novo Hamburgo, e o caráter beneficente disso que é auxiliar algumas entidades escolhidas pelo Lions, já foram pré-determinadas, e no domingo continua a Kermesse, que já é tradicional, o terceiro ano que se realiza, com muita festa, muita brincadeira, para resgatar um pouco da história, da cultura germânica aqui no Vale dos Sinos. Basicamente, essa é a nossa intenção, fazer que as pessoas participem, a comunidade participe, não só associada ao Clube também. Legenda Adriana Zanotto